Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ivone. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que ficou o nosso cantinho aqui das minhas suculentas. Eu refiz todos os vasos, refiz o substrato, coloquei substrato novo, transplantei elas pra uns vasinhos novos que eu tinha comprado. Acabamos de criar um blog, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. O nosso blog se chama Negócio Verde. Visita lá, comenta lá o que vocês estão achando. A gente tá começando com ele, mas vai ficar bem legal. Vou deixar na descrição aqui do vídeo o link pra você acessar o nosso blog, tá? Espero a visita de vocês lá. E agora eu vou mostrar pra vocês como que elas estão. Tem essa daqui, pessoal, ó. Eu não sei o nome de quase nenhuma suculenta, tá? Eu amo cultivar, mas nem todas eu sei o nome. Essa daqui eu não troquei o vaso dela não, porque ela vai precisar de um vaso maior. Então eu vou fazer um vaso de cimento pra me colocar ela, tá? Por isso que eu não mudei ela. Tem essa aqui, ó, que é a Black Prince. Tá precisando também ser transplantada. Essa bacia aqui, ó, eu aproveitei ela pra mim fazer uma bacia de suculentas. Então aqui tem a Glauca. Então meio assim, é tristinho ainda por causa do impacto que elas sofreram por causa do transplante. Tem a Glauca, como eu já disse, e tem a pele. Aí eu mesclei aí no meio. Aqui em cima tem o meu pé de Amora, gente. Inclusive, ó, tá cheio de Amorinha aqui, ó. Todo dia a gente vem aqui e dá pra colher a Amora, ó. Olha só. A Amora tá madura já. Essa aqui é da pequena. E ela tá aqui nesse vasinho, pessoal, desde o início do canal. Tem mais de dois anos que ela tá aqui nesse vaso de 20 litros. Tá vendo? É um balde de 20 litros, esse balde branco aqui. E eu plantei ela, a estaquinha pequenininha. Tem até vídeo aí no canal. Eu vou deixar na descrição deste vídeo pra você ver como foi o plantio dela. Olha só. E eu pretendo passar ela pra um vaso de 50 litros. Aí eu mostro pra vocês o transplante. Como que vai ser que eu vou ter que podar um pouco as raízes. Aqui, ó, eu deixei esses cactos aqui. Transplantei ele, ó. Tem esse aqui também. Aqui tem a Jade, ó. Eles estão um pouco, assim, machucados por conta das viagens que a gente teve que fazer com eles. Aqui em cima eu coloquei a minha babosa. Olha só, gente, como que ela tá bonita. As folhas delas estão bem grossonas, ó. Bem gordinha. Tá maravilhoso. Já saiu até mudinha aqui. Aqui, gente, ó, pra quem não conhece, ó. É uma muda de açafrão. Açafrão da terra. Ou cúrcuma, né? Muitas pessoas chamam também assim. Eu chamo de açafrão. É, logo nós vamos ter colheita também. Aqui tá o meu pé de alecrim. Eu amarrei ele aqui porque tava muito escamanado, assim. Aqui tem aquele vasinho que eu mostrei pra vocês antes. Olha. Coloquei aqui só glauca. É... Aqui tem a minha garrafa, tá vendo? Ficou maravilhoso, pessoal. Todo mundo que vem aqui se encanta com essa garrafa pet cheia de suculento. Aqui mais atrás, um pouquinho, ó, tem o meu mandacaru. Inclusive, tô preparando o vídeo pra vocês. Como fazer muda de mandacaru. Como eu fiz com esse aqui. Tem esse cactozinho aqui. Aqui embaixo tem um cacto também. Mais uma variedade aí da glauca. Aqui em cima tem essa suculenta aqui, ó. Eu não quis mexer com ela porque ela tá bem bonita. Então, eu mexi pouco com ela. Olha só, gente. Eu coloquei uma cebola aqui pra criar raiz. Como a gente tava naquela correria da roça, do sítio, mexendo nas coisas, eu acabei esquecendo. Quando eu fui pegar pra trazer a suculenta pra cá, olha aí a surpresa. Deu quatro cebolinhas. Tem uma glauca aqui atrás, ali no fundo, que também tem mais umas. Aqui é uma 11 horas. Olha aqui embaixo que coisa mais linda, gente. Eu gosto de todas as suculentas, só que a minha preferida é a pele, gente. Olha só que maravilha. Ela fica bem rosada. Quanto mais você deixar ela no sol, mais intensa a cor dela vai ficar. Mais rosa, mais rocheada. Tem essa aqui também. Tava tão bonito. Uma planta bem grandinha já. Com vários ramos, vários galhos. Só que o gato pulou aqui no muro, derrubou tudo e quebrou. Aí eu tirei essas pontinhas pra plantar aqui. Tem essa daqui também, é mais uma glauca. Essa daqui eu ainda não tinha mostrado ela pra vocês, eu não sei o nome dela. Só que eu sei que ela é maravilhosa e é fácil de fazer mudas pelas folhinhas. Eu até tirei umas pra mim fazer outras mudas. Tem essa aqui também, que o gato também quebrou. Tô tentando recuperar ela. Tem essa daqui, ó. Mudinha também. Elas têm algumas que estão assim, meio debilitadas por conta da viagem, pessoal. Porque elas estragaram muito durante a viagem. Essa aqui fica pendente, gente. É linda ela, ó. Ela fica pendente pra baixo aqui. Eu também coloquei esse cactuzinho aqui, ó. No mesmo vasinho que tem essa outra aqui atrás, ó. Essa aqui, ó. Linda também. Aqui mais embaixo, a gente tem essa daqui. Inclusive, eu acho que ela vai dar uma flor aqui, ó. Olha só. Tá levantando uma haste aqui. Eu acho que vai dar flor. Se você tem dela e se é mesmo flor. Porque é a primeira vez que a minha levanta arte, assim. Comenta aí embaixo. Pra mim também tá aprendendo com vocês. E sem contar, né, gente, que ela é perfeita. Essa daqui tem o dedinho, né? Eu acho linda essa daqui, gente. Olha aqui embaixo como ela tá. Eu tive que cortar bastante galho dela. Que tava bem grande. Tem essa aqui, ó. Que eu chamo de diamante. Olha só como ela é perfeita. Tem duas mudinhas nesse vaso. Aqui em cima tem mais dessa, que eu já mostrei ali atrás. E tem essa daqui. Que eu quase perdi as mudas. Eu coloquei esses pedacinhos de muda aí. Porque eu creio que ele vai se recuperar. E ela é maravilhosa também. Essa daqui é o Sedum Burrito, né? Que eu conheço assim, eu não sei o nome direito. Também tá um pouco debilitada. Aqui tem orquídeas. Tem duas variedades de orquídeas. Essa daqui é essa pequenininha aqui. Que é a primeira vez que eu tenho dela. E eu gostei muito de cultivar ela. Eu simplesmente coloquei ela aí junto. E ela se desenvolveu bastante. Tem mais essa daqui também. Aqui eu fiz essa bacia de cacto, ó. Olha só pra vocês verem. A visão de cima pra vocês verem. Imagina quando cada um ficar bem grande. Eu vou ter que trocar a bacia, tá? Mas vai ficar maravilhoso. Desse lado aqui, pessoal, eu procurei colocar só os meus cactos. Pra ficar separado das suculentas. Então essas três prateleiras aqui, como vocês estão vendo, só tem cactos, olha. Esse pequenininho aqui que vocês estão vendo aqui, gente. Ele deu até uma sementinha. Ela tá até aqui, ó. Ó. Essa sementinha vermelha aqui. Ela nasceu em cima desse aqui, ó. Tava bem assim, ó. Aí eu fui transplantar. É... Coisa aí, ela caiu. Esse daqui eu trouxe lá da Bahia. De uma amiga que me deu. Tem esse também. Eu tenho bastante desse aqui. Eu tô esperando ele crescer pra ver como vai ficar. Tem esse aqui também, que é o castelinho de princesa. Eu tenho bastante dele. Vou fazer um canteirinho só pra ele. E essa daqui, gente. Se eu não me engano, é o cacto medusa. Só olha só o que tá acontecendo com ele aqui. Olha só. Ele ficou assim, ó. Olha só que lindo como que ficou aqui. Tipo uma cristata. Aí eu vou pegar e vou tirar essa partezinha aqui. Vou plantar em um vaso separado. Tomara que ele continue assim, né? Que parece que vai, ó. Aqui em cima, ó. Eu vou colocar... Eu só não troquei ele ainda daqui. Porque tem umas florzinhas saindo aí. Aí eu não quero atrapalhar elas. Aqui tem uma flor. Essas plantas, esses cactos aqui, dão uma flor muito fedida. Então, ontem mesmo tava cheio de lava de mosca e dedo. Aqui tá a minha jade, olha. Ela já tá bem em uma árvorezinha, bem formada já. Olha só. E eu também troquei ela de vaso. Troquei o substrato. Vou fazer uma adubação. Vou jogar uma... Vou usar a calda bordalesa pra tirar os fungos delas. Aqui embaixo, ó. Tem mais cactos. Esse aqui, se eu não me engano, é o candelabro. Tem esse cacto aqui, gente, ó. Eu tenho ele já... Nossa, tem uns três anos que eu tenho ele. Ele era menorzinho. Tava naquelas floreirinhas compridinhas. Que eu mostrei pra vocês. E tem esse aqui também. Tá lindo. Tem esse daqui. Que eu já vi que esse daqui dá uma flor bem bonita, gente. Não sei quando o meu vai florir, tá? Só de ele tá aqui comigo há mais de dois anos, eu já tô feliz. E aqui embaixo, tem mais cacto, né? Como nós estamos na prateleira dos cactos. Esse aqui é o meu cacto branco. Não parece, né, gente? Tá todo marrom, olha. Porque ele ficou na terra, né? Terra vermelha. Eu até passei uma escovinha pra ver se eu conseguia limpar direitinho, mas não consegui. Eu vou tirar umas partezinhas aí pra mim fazer umas novas mudas dele. É o cacto orelha de Mickey branco. Esse daqui é o, se eu não me engano, é o chique-chique, né? Que dá muito nos lajeda e nas roças. Não sei se isso aqui é uma florzinha, pessoal, ou é uma nova arte de muda, né? Ele também é bem bonito. Esse daqui é o cacto estrela, né? E aqui, pessoal, esse aqui eu não tinha mostrado pra vocês. Eu nunca tinha visto desse cacto. Aí no lugar que eu compro as minhas plantas, tinha esse aqui. Então, eu falei, ah, não vou perder essa oportunidade. É um varia gata, tá vendo, ó? Tem umas manchinhas brancas e verde. Eu não sei o nome, não sei a espécie, mas eu sei que, ó, é lindo, maravilhoso. Quase que eu perdi também. As minhas plantas todas sofreram bastante lá no sítio, né? Como a gente saiu, elas ficaram lá sozinhas, sem ninguém cuidar mais de um mês. Aqui do lado também tem essa daqui, ó, que eu tô tentando salvar. Ela é muito linda, gente. É um cacto também, tá? Ele não tem espinha, é tipo uma penogenzinha. E dá aquele montão de arte, sabe? Vai crescendo, assim, fica maravilhoso. Aí eu consegui esse pedacinho recuperar do outro que eu tinha. E vamos ver como é que ele vai ficar. Aqui mais na frente eu tenho esse aqui também, ó. Ele gosta de sol pra ficar, assim, todo rosa, tá? Aqui onde ele tá agora eu tô um pouco na sombra, mas de vez em quando eu levo ele pra tomar um sol. E é isso, pessoal. Assim que ficou, né, o nosso cantinho aqui. E cada vez mais elas vão crescer mais. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou comprar também outras suculentas diferentes pra mim colocar aqui. E o canteiro aqui no chão, onde vocês estão vendo, pessoal, onde é que eu tô em cima aqui, eu não sei o que eu vou plantar. Eu não sei se eu vou plantar hortaliço, se eu vou encher tudo de suculento. Eu tô resolvendo ainda. Mas tá aqui, tá disponível. Se eu quiser plantar qualquer coisa aqui, eu vou poder. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa organização. E vamos torcer pra que elas se recuperem bem, né, pessoal? Beijo, abraço pra todos vocês. Até o próximo vídeo.